Um dos marcos do Renascimento e uma das obras-primas do pintor Sandro Botticelli está à venda nos Estados Unidos. A obra, intitulada Retrato de um Homem Jovem, feita há 550 anos, começa a ser leiloada nesta quinta-feira pela Sotbys de Nova York, com o preço inicial de 80 milhões de dólares, o equivalente a 447 milhões de reais. Em uma pose elegante, com seus olhos verdes fixos no espectador, o rosto do jovem é destacado no retrato pelo contraste com seus longos cabelos castanhos. Ele segura um medalhão cuja identidade é desconhecida, mas especialistas acreditam que possa ser de um amigo próximo à poderosa família Médici. Além da aura misteriosa, a obra ganha destaque por ser um dos poucos retratos do mestre do Renascimento que ainda sobrevive. Também chama a atenção o estado de conservação do quadro, o que Christopher Apostol, vice-presidente da Sotbys, considera ser uma raridade, destacando que o famoso retrato de Botticelli havia sido comprado pela última vez em 1982, por pouco mais de um milhão de dólares. So, a major portrait like this is a really rare occurrence, to have a picture of this kind of condition, and this impact, this visual impact that says so much about the Renaissance, so much about Florence at this moment, is a very rare occurrence. So, I think that's something that, in terms of the market, people will really react to. It's maybe a once in a lifetime opportunity for a Botticelli portrait of this style, of this condition, of this beauty. O leilão será feito ao mesmo tempo presencialmente e online, e a expectativa é de que supere a marca de 80 milhões de dólares.